Eu acho que eu estou preparada para saltar. Eu tenho que... o salto claro é uma prova muito técnica, então tem muitos detalhes que tem que ser acertado lá na hora da competição, porque depende da minha corrida, depende do vento, depende da chuva. Eu já competi aqui uma vez que o tempo estava muito úmido e também era difícil correr, ficava um pouco pouco. Eu não estava tão veloz na competição por causa do tempo úmido também. Então é uma prova muito técnica e tem que estar atenta na competição para essas coisas. Então eu tenho várias vales aqui para qualquer tempo, qualquer... se tiver calor, se tiver frio, se tiver chovendo, se tiver vento contra, a favor. Então eu estou preparada.